Olá, pessoas! Hoje nós vamos indicar documentários de cantoras na Netflix aqui pra vocês. Uma coincidência interessante é que esses três documentários foram lançados em 2015, então permanecem bastante atuais. Os três falam sobre mulheres cantoras de diferentes ramos da música, e os três vão falar desde a sua infância, sua carreira, sua relação com a música e sua morte no final. Spoiler! O primeiro documentário que eu assisti é o Amy, que concorreu e ganhou o Oscar de 2016. Esse filme foi indicado a 33 prêmios e desses ganhou 30, ou seja, eu posso não ser uma pessoa formada em cinema, mas eu acredito que ele é muito bem gravado e dirigido. O filme vai contar desde o começo da carreira da Amy sobre sua relação com a música, como ela escrevia, como ela cantava, como ela subia ao palco, mas mostra mesmo sobre a sua vida, sua relação com a família, sua relação conturbada com o pai e também sua relação com a bulimia. Muita gente acha que ela era fraquinha, que ela era magrinha por causa das drogas, mas não era só isso, ela também sofria de bulimia. Foram realizadas mais de 100 entrevistas com familiares e amigos para conseguir construir essa Amy para o documentário. E por causa disso também aparecem vários vídeos e várias gravações que nunca tinham sido antes expostas ao público. Da parte musical do documentário, é muito importante relatar que em nenhum documentário assim sobre artistas você vai ouvir uma música inteira do artista tocando. Então o recomendável é ouve algo do artista antes ou ouve depois, porque essa parte musical sempre fica faltando mesmo. Eles focam na vida e não na música. Mas o diretor conseguiu fazer uma coisa muito bonita, que são as letras das canções escritas, né? Os manuscritos... Os manus... Os manuscrito... Mano... Manuscrito... Os manuscritos. As canções escritas à mão da Amy vão passando na tela enquanto ela vai cantando no momento propício do documentário. Então você entende melhor aquela canção, aquela letra, e faz todo um outro sentido. O que eu achei muito legal, porque eu nunca tinha ouvido a Amy Winehouse daquele jeito. O segundo documentário é What Happened Miss Simone? Conta a história de Nina Simone. E esse documentário também tava um pouco no hype lá em 2016, porque ele concorreu ao Oscar junto com o documentário da Amy, mas a Amy que levou a estatueta. Uma coisa muito legal de destacar na vida da Nina Simone é que ela entrou na música pelo mesmo viés que muitos musicistas entram na música, o viés religioso. Se você pergunta pra alguém onde você começou a tocar, quem te ensinou a tocar, muita gente vai dizer eu comecei a tocar porque eu queria tocar na igreja. Ou me ensinaram a tocar na igreja. Inclusive a minha família inteira, por parte de mãe, sempre tocou na igreja. Eu tenho uma orquestra na minha casa. A Nina Simone começou a tocar na igreja. Uma moça viu ela tocando, disse que ia dar aula pra ela, deu todo um apoio pra ela conseguir estudar. Piano clássico. E assim ela começou toda uma carreira pra ser a primeira pianista negra clássica dos Estados Unidos. Infelizmente, por ser negra, ela nunca veio a realizar esse sonho de ser uma pianista clássica. Embora tenha se tornado uma musicista excepcional. Quando ela tava sem emprego, ela precisou tocar num bar. E aí quando ela chegou nesse bar, disseram, olha, aqui nesse bar a gente não só toca, a gente precisa que você cante. E foi assim que ela começou a tocar. Só que como ela estava num ambiente profano, segundo sua mãe, pra que a mãe não descobrisse, ela trocou o seu nome de Eunice para a Nina Simone. Nina Simone foi uma grande ativista do movimento negro, e isso, infelizmente, prejudicou bastante sua carreira. Segundo o documentário, ela sofria de bipolaridade, e ela era uma pessoa bem explosiva. Então se alguém estivesse assistindo o show dela e começasse a falar, ela levantava do piano e mandava todo mundo ficar quieto. Ela tem uma cena do documentário que é bem interessante, que ela olha pra menina e fala, aí menina, você aí, fica quieta, fica quieta. É grosso, né? Porque ela queria o mesmo respeito com a música dela que as pessoas tinham pela música clássica. Você não vai num concerto e fica conversando com um amigo. Então por que você veio na minha apresentação e vai ficar conversando com o amiguinho do lado? Ah, 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 que você vai ouvir música. Novamente a gente vê um monte de imagem que ninguém nunca tinha visto antes. É muito interessante ver a filha dela, a visão da filha dela sobre como era a música da mãe, a visão de todo mundo sobre como era a música da mãe, porque a Nina Simone realmente foi uma pessoa revolucionária. Se você ouve os CDs, você percebe que esse virtuosismo do piano clássico, ela conseguiu trazer pra música dela, mesmo cantando, ela traz um virtuoso ir pro piano, que é típico do clássico. É muito bonito, muito legal de se ver. O último documentário que eu assisti foi Janice, Little Girl Blues. E ele também foi lançado em 2015, mas eu não lembro de ter um hype tão forte quanto teve o Nina Simone e o Amy. Embora tenha sido o documentário que eu mais gostei de assistir, porque ele é praticamente o mais feliz dos três. Ele vai contar a trajetória da cantora Janice Joplin, dos anos 80, e é o único documentário dirigido por uma mulher. Então é uma visão completamente diferente, é uma visão um pouco mais humana da Janice Joplin, e não focada só naquela problema com as drogas que ela tinha. Mostra ela um pouco um outro lado dela. Vai mostrar toda a carreira que ela teve com a banda Big Brother, que foi a banda que ajudou ela a estourar. Na verdade, quando ela ficou famosa, a Janice Joplin ficou famosa, mas ela fazia parte de uma banda, não era Janice e o Big Brother. Era Big Brother e ela era a vocalista desta banda. É muito interessante porque tem umas leituras de cartas, e quem lê essas cartas é a Cat Power, então eu achei muito interessante essa junção da música de hoje com aquela música de antigamente. Eu achei bem interessante, porque a Cat Power também é um pouco bem mais underground, como era a Janice Joplin. Então eu achei a escolha maravilhosa. A Janice sofreu muito bullying na infância e na adolescência, isso prejudicou bastante a autoestima dela, o que refletiu na sua música. Então a Janice era uma pessoa que só estava feliz de verdade, completa, se sentia completa, quando ela estava em cima do palco, sendo ovacionada pelas pessoas. Uma vez que ela estava fora do palco, e ela não sentia mais aquele amor tão grande que ela sentia quando estava no palco pelo público, ela meio que começava a se despedaçar aos pouquinhos por dentro. Mas ao contrário do que pode parecer, ela era uma pessoa, sim, muito feliz. Eu achei muito interessante que as fotos que você vê dela, as filmagens, ela está sempre sorrindo, ela está sorrindo com os olhos, ela está sempre brincando, ela está sempre pulando. Uma das pessoas que conheceu e tocou com ela, fala, ah, ela criou um personagem, Janice, e ela brincava de ser esse personagem Janice. Pode até ser verdade, mas nas filmagens mostra uma pessoa bem feliz. E quando ela ia subir no palco, aí ela quebrava tudo. E eu achei muito interessante que ela é a única cantora que fala de um jeito, mas canta de outro, e eu não tenho ideia de como esse fenômeno acontece na garganta dela, e ela não fica rouca, pelo menos não contam que ela ficava rouca. Eu achei muito maluco. Infelizmente, por um problema de heroína, Janice Joplin também veio a morrer aos 27 anos, assim como a Amy Winehouse. Mas ela deixou um legado musical maravilhoso, vale muito a pena. Eu não conhecia tanto a Janice Joplin até assistir esse documentário. E depois que eu assisti esse documentário, eu fiquei louca, eu precisava ouvir as músicas da mulher, eu achei muito legal. Completamente diferente de tudo que eu já tinha ouvido. A concepção dela de frase, de música, de improviso, é uma concepção típica dela. Ela tem um controle muito interessante de quando ela tem que gritar, quando ela tem que parar, ficar quietinha, quando entra a banda, quando ela fica sozinha. É muito interessante, muito legal de ver, e eu recomendo pra caramba. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Segue a gente no Spotify, vai ter uma playlist com essas cantoras, caso você tenha ficado interessado. Tem uma playlist lá, com as músicas das cantoras, pra você ouvir. Segue a gente no Instagram, tem bastante coisa que a gente explica no Instagram, a gente não explica aqui nos comentários, então segue a gente lá. Se inscreve no canal, deixa o joinha no vídeo, que ajuda a gente pra caramba. E até o vídeo que vem. Tchau! 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 Tchau!